A direção do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativo em Educação da UFIS, o Sintufis, realizou uma série de denúncias à Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados em Sergipe sobre a atual situação do hospital universitário. Fechamento de alguns setores hospitalares e não uso de maquinário para auxílio médico são fatores que mais preocupam e as críticas são direcionadas principalmente à empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, que faz a gestão da unidade. O hospital universitário tem sido negligenciado na questão assistencial e na questão educativa por parte da gestão da EBSER. Na questão assistencial, o que nós estamos acompanhando é que diversas especialidades que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde estão comprometidas. Um exemplo disso é o programa de cirurgia bariátrica, que é o único programa de cirurgia bariátrica que acontece num hospital público credenciado pelo Sistema Único de Saúde e esse programa não está realizando uma única cirurgia sequer por mês. Nós também temos a psiquiatria, que é o único hospital público hoje que tem internamento para pacientes psiquiátricos, mas desde dezembro de 2015 o setor de psiquiatria está fechado. A principal reclamação do sindicato é quanto ao não uso de três máquinas que teriam alto custo e estariam encaixotadas aqui no hospital universitário. Elas foram encaminhadas pelo governo federal em 2009 e até agora não foram utilizadas. É a máquina de ressonância magnética, hemodinâmica e raio-x telecomandado. Essa última, de acordo com informações de quem trabalha aqui no hospital universitário, já poderia estar sendo utilizada no auxílio a cirurgias ortopédicas. Se o caso continuar assim, as máquinas poderão ser até devolvidas ao governo federal. Nós temos equipamentos caríssimos, como um aparelho de ressonância magnética, nós temos um aparelho de hemodinâmica, um aparelho de raio-x telecomandado, que são aparelhos que custam em média um milhão de reais. E esses aparelhos estão encaixotados há mais de dois anos. A gente entende que existem limitações, as obras estão paradas, mas eu acredito que se existir por parte da gestão a boa vontade de colocar esses equipamentos para funcionar o mais rápido possível, a gente consiga realmente. Por isso que a gente também convidou a AB hoje para estar aqui, porque existem pessoas que estão sendo prejudicadas pela não instalação desses equipamentos. E para além disso, outros equipamentos que estão funcionando, a quantidade de exame que está sendo feita... Na semana passada, os médicos do hospital protocolaram uma denúncia do mesmo tipo no Ministério Público Estadual. Nesta quinta-feira, a Comissão de Direitos Humanos da OAB ouviu todas as colocações do sindicato e garantiu que discutirá internamente a questão para definir providências. São denúncias que nos preocupam, porque você tomar conhecimento que existem equipamentos comprados há mais de cinco anos e guardados sem utilização, isso é muito preocupante. Então, assim, a gente vai avaliar quais são as medidas que vão ser tomadas, vai ser deliberado.